Vamos jogar um joguinho hoje no Mínimo Curiosos, um simulador de invasão do campo. Então vamos lá, invadimos o campo agora, é a gente tá? É a gente tá? Respeita, se liga, a gente tá correndo aqui. Ó, tem que pegar as coisinhas. Pera aí, não quero cancelar o jogo não, calma lá. O que eu faço? Eu consigo abrir os braços do bicho? Do bicho não, né? Dessa pessoa, respeita. Ai, sai, solta, solta. O que eu fiz? Mano, os comandos estão tudo estranho. Tá, pega aqui. Uou! Tem habilidades especiais. É a Argentina contra a França, final da Copa, tá? Simplesmente invadimos o gramado no final da Copa do Mundo. Tem aqui, ó. Energético, o que é isso? Toma, toma rápido. Respeita. A gente tem que bater foto com os jogadores. Ah, sai, sai. Ah, tá, beleza, já sei bater a selfie. Segura, vamos lá nos jogadores. Ah, sai. Olê, foi aonde, filho? Foi aonde? Vambora, vambora, vambora. Ai, 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 solta, solta. Conseguimos, conseguimos. Vem cá, cadê o Messi, cadê o Messi? Batemos foto. Ah! Ninguém pega a gente, Superman. Sai, 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 sai. Quase que a gente foi atropelado. Aí, de Bo Martínez, fica ligado. Tá, a gente tá conseguindo manter aqui bem até o momento, né? Ah, não preciso pegar isso, não. Ai, pula, pula. Isso. Opa. Tá de foto. Olha, olha quanto guardinha. Sai, sai, sai. Sai, sai. Tá todo mundo tentando pegar. Meu Deus do céu, o goleiro vem me pegar. Que isso? Pega, 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 pega. Mano, tá muito difícil, tá muito difícil. A França tá ganhando. Meu Deus do céu, a estrela ali. Larga. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que isso? Solta ele. Solta ele. Meu Deus. Ai, não consigo. Eu não consigo. Meu Deus do céu. Pega, pega o cachorro quente. Pega. Meu Deus. Derrubamos um monte. Ai, meu pai. Pega, pega, pega ali, pega ali. Filha, papai invadiu o campo. Meu Deus do céu, o que foi isso? Bom, aqui tem o nosso tempo ali. A gente ficou um minuto e quarenta e cinco correndo igual um maluco no gramado. Três pulos, zero gols, uma selfie. What? O quê? Tu quer jogar também? É, o papai tá ali, mas o papai tá invadindo o campo agora. Filha, quase que o papai conseguiu driblar todos os agentes do mal. Quer dizer, não são do mal. Vai fazer de conta que são. Vai lá com a mami. O papai vai invadir o campo agora. O papai tem uma missão aqui de ajudar a Argentina. Ou a França. A porta. A gente não fez gol. Então o nosso objetivo é fazer gol, tá? Já queria bater um selfie ali, mas não consegui, né? Tá, a gente tem que bater um selfie com a estrela. Isso aqui, ó. Mbappé, simplesmente Mbappé. Vamos pegar aqui. Sai. O cara tá filmando a gente. Não dá pra cegar ele, não. Agora é França e Croácia? Ai, sai. Pega o cachorro quente. Come. Vambora, vambora, vambora. Que joguinho legal, mano. Que joguinho divertido. Ai, goleirão. Cai no chão. Pega aqui. Eu tenho que ficar ligado quando vem os agentes. Aí é complicado, tá? É tipo o GTA quando você pega cinco estrelas de polícia. Fica impossível. Eu tenho que... Solta, solta, solta. Solta. Ali é o cachorro quente. Cachorro quente. Aí. Derrubei dois. Vamos pegar aqui. Aqui, aqui. Tem outra estrela pra bater foto. Voltar aqui. Tem que voltar aqui. Conseguimos, conseguimos. Como é que eu faço gol? Ih, agora vai vir. Vai vir, vai todo mundo. Sai, 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 sai. Nossa, meu Deus do céu. Fui pior que antes. Olha meu campo de calor ali, né, mano? A gente correu que nem um maluco. Mas a gente ficou um minuto só. Conseguimos duas selfies. Mas como é que faz o gol? Será que é só entrar dentro do gol? Vamos ver. Agora Espanha e França. Espanha tá vencendo. Eu já vou direto pro gol. Vamos aqui. Não sei se faz assim. Tem que achar a bola, talvez, né? Porque aqui já é o energético. Eu queria fazer gol. Mas eu acho que eu tenho que achar a bola, mano. A estrela. Mais um selfie. A estrela do banco aqui. Sai, sai, cara, da TV. Nossa, eu segui todo mundo com o meu selfie. Poderoso. Aqui. Não funcionou. Não funcionou o meu selfie. Sumiu ali meu energético, hein? Cachorro quente. Super-herói. Entrei no gol de novo. Eu não sei como faz gol, velho. Eu queria fazer um golzinho. Dá pra gente pular aqui, ó. Aí, solta, 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 solta. Quase, quase que eu fui e pego. Ah! Nossa. Meu Deus. Sai. Tá chegando os agentes, hein? Bom, toma. Cadê, 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 cadê? Toma. Agora... Ah! Para! Solta! Meu Deus do céu! Ah! Meu Deus, a gente tá conseguindo. Vai, pega tudo aqui. Toma. Toma, seus trouxas. Sai, sai. Aí, vai me atropelar. Sai! Derrubei todo mundo. Até o juiz quer me pegar. Aí, aí, aí. Não pode me atropelar. O problema é quando atropela. O problema é quando atropela. 1 minuto e 28 agora. Ainda não sei como fazer gol, cara. Mas olha, como a gente conseguiu bastante coisa agora. Faltou simplesmente o gol. José tá fazendo o seu melhor pra conseguir invadir o campo e conseguir tudo que tem que fazer. Mas a gente tem que fazer o golzinho também, cara. Tem que ajudar o senhor José. O José tá mandando bem. Ele tá vindo agora lá da lateral, ó. Vai tomar. Brasil! É o Brasil! Brasil tomando de 2 a Croácia. Aí, não dá. E não tem goleiro. Não tem goleiro. Por isso que o Brasil tá tomando de 2. Sai. Sai, ô Zezinho. Tem um hot dog aqui. O goleiro da Croácia. Esse goleiro da Croácia do Brasil tá aqui, ó. Cadê o Neymar? Olha, deu briga. Mas temos falta aqui. Não tem Neymar. Neymar tá machucado. Cadê o Vini Jr. e companhia? Será que... Se a gente derrubar todos os jogadores, será que dá bom? Será? A gente podia tentar, né? Sai da frente que eu quero passar. Olha, olha, olha. Sai, 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 sai. Vamos ficar ricos, José. Vamos ficar ricos, José. Sai. Toma. Mano do céu, é muito dinheiro com o José. Ai, ai, ai. Não, não pode atropelar, não. Se atropelar, acaba. Tamo bem, tamo bem. Sai, 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 sai. Toma. Ai. Não pode atropelar, não pode atropelar. Tamo coletando aí. A gente precisa coletar mais um pouquinho. Coletamos mais de... Vai. Sai, sai. Boa, boa. Meu Deus do céu, mano. Os jogadores do Brasil, quase, são agressivos, tá? Eles são agressivos. E... Toma. Ih, vamos fechar, gente. Escapa, 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 escapa. Cuidado, cuidado, carrinho. Cuidado, carrinho. Cuidado, carrinho. Cuidado, carrinho. Ufa. Toma. Meu Deus do céu. Ah. Olha o carrinho, carrinho, carrinho. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Solta, 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 solta. Quase me pegaram. Ah. Meu, que nervoso. Sai. Nope. Nope. Ah, me atropelou. Me atropelou. Batemos o recorde. José teve uma atuação impecável, o quesito invadir campo. Dois minutos, correndo que nem um maluco. Zero pulos. É, eu não fui pra fora. O gol, mano. Três selfies. Pegamos cones, fogos de artifício, hot dogs. Mas, mano, como que faz o gol? José, José, José. Pulou. Partiu o José. Partiu pra cima. Já pegou um fireworks. Fireworks. Vamos pegar mais. Vai pra cima. Tem um hot dog dentro do gol. Ah, não. Tá fora do gol. Tá, peraí. França e Alemanha, hein. Jogão, velho. Ah, tem três estrelas aqui, ó. Toma, duas. Já tomaram na orelha. Tomaram um selfie já pra ficar ligado. Mais um. Tem outra estrela no banco ali, mano. É que não dá pra pular, né? Mais um. Pegamos. Oxi, já vieram os agentes. Meu Deus. Meu Deus. Como é que eu vou fugir daqui? Sai, tu arma, José. Teve como, mano. Esses caras vieram nervosos. Essa atuação foi mais discreta do José. Mas, José, se tem alguém que confia em você, sou eu. Eu e vocês. Então, vamos lá. José. 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 Toma, tá dormindo, toma selfie. Vamos dar um pulo aqui, só pra contabilizar pulos. Mais um pulo. Correi aqui. Estamos fazendo a maratona aqui, mano. Correndo na parte olímpica do estádio. Na pista olímpica, ó. Vai pra mim, dando pulinho. José. 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 Cara, aqui não vem ninguém, velho. Os caras não tão vindo. Opa! Agora começaram a vir. É como a gente não incomoda no campo. Oxi, que isso? Vem nervoso jogador. Ai. Toma. Olha. Rolou uma falta aqui. Toma. Derrubamos três. Argentina e Croácia. Calma. Vamos derrubar aqui os craques da Argentina. Toma. A bola, a bola, a bola, a bola. É disso que eu preciso. A bola, a bola. Como é que eu vou pegar a bola agora? Eu vou ser atropelado. Escapa. Meu Deus do céu. Esses caras são muito chatos. Ai. Que nervoso. Toma. Eu preciso achar um... Ah. Ah. Foi engolido. Mas a bola tava ali, vocês viram? Tem que achar a bola. É isso. Vamos procurar a bola. Vamos focar na bola. Bora, Josézinho. Já pulou. Bola, cadê você? Precisamos de você. A gente quer fazer gol. Vou deixar esses itens aí pra quando aparecer aqueles caras malucos. Só quero a bola. Cachorro-quente ou como? É pênalti. É a chance do José. Ai. Ai. É gol. O José. Ele tá levando a bola. Toma. Ninguém segura o José. Simplesmente José, o maior invasor de campo da história do futebol. Ganhou uma bola de ouro já invadindo o campo e agora vai fazer mais um golaço. Olha lá. Ancara Messi. Toma. Toma. Ai. Os caras vieram nervosos, tá? Toma. Sai. Sai. Solta. Solta. Ah. Você está engolido pelos homens. Pega. Toma. Boa, José. Boa, José. Boa, José. Driblando todo mundo mais um pouco. Aí o carrinho vai me atropelar. Sai. Sai. Ai. Sai. Meu Deus. O José derrubou metade. Sai. Ai. Ele vai morrer. O José vai morrer. Conseguiu. Boa, José. Pegou a bola de novo. Lá vai, José. Mais um selfie. Deixou a bola pra trás. Os caras vão vindo. Não param de vindo. Cachorro quente. Cachorro quente. Ai. Ai. Cachorro quente. Cachorro quente. Boa. Mais saúde. Mais saúde pra gente. Sai, carrinho. Boa. Derruba todo mundo. Isso. Derrubamos o homem. Simplesmente José fazendo a melhor partida da história de invasão de campo. Self. Prendemos o carrinho na trave. Solta, 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 solta. Precisamos de item. Precisamos de item. Cadê os itens? Apareceu agora. É energético. Toma. Minha vida tá baixa, velho. Preciso achar cachorro quente. Boa. Boa. Escapamos. Mais um gol, mais um gol. Uh. Matemos foto. Chama no chão. Mano, o José tá destruindo, tá? Solta, 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 solta. Os caras... Ah, vão morrer. Preciso de item. Preciso de item. Item, 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 item. Alguma coisa que me dê vida. Meu Deus, José. José. Ela me foi. Cachorro quente não deu pra chegar, mano. Cara, que partidaça do senhor José. Meu Deus do céu. 2 minutos e 25. Faltou só um pulo, mano, pra gente fazer tudo. Faltou só um pulo. A gente fez muita coisa. Três gols, tá? Três gols. Corre, corre, José. Corre, corre, José. França e Espanha. A bola deve estar por aqui, hein? Vamos meter um selfie na estrela aqui, toma. Aproveitar que não tem ninguém seguindo a gente. Vamos deixar os itens pra depois. Tamo bem de saúde. Tamo bem de saúde. Energético. Aqui tem... Beleza. Cadê a bola? Cadê a bola? Bola, cadê você? Cadê você? Bola, 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 bola. Fala comigo, bola. Toma. Mano, cadê a bola, velho? Um cachorro quente sem querer. Aqui tem mais uma estrela. Solta, solta, solta. Peguei mais uma estrela. Pô, os caras grudaram ali. Energética. Se a bola não tá ali, onde tá? Toma. Ui. Quase, quase, quase. Esqueceram a... Sai! Esqueceram a bola em casa, tá? Tem um cachorro quente que vai me encher minha vida. Que boa. Nossa, os caras vêm nervosos. Os caras vêm nervosos. Os caras vêm nervosos. E aí eles vão tirando vida. Ah! Vamos pular. Pulamos. Chirou o carrinho. Sai que nervoso que dá isso aqui. Mano, cachorro quente. Nossa, fizeram a do José, coitado, né? Faço ideia que fizeram com ele, mas ele não se deu muito bem. Faltou o gol, faltou ali pegar a cone também, né? Cone, não sei se é cone. Rapaz, o José agora veio com um refrigerante na minha cabeça, tá? Que isso? O José veio nervoso já desde o início. Ninguém segura o homem. Vou procurar a bola, cara. Eu vou meter um pulo pra entrar nessa artística. Beleza, já metemos um pulão aqui. Perdemos vida aqui de besteira. Cachorro quente, a minha enche. Toma, crack. Onde tá a bola? Toma, galera. Mais um crack que levou ali o selfie. Cara, a bola não está aqui, velho. Agora vai vir uns agentinhos safados. Esses são chatos. Esses são chatos. Esses são chatos. E vai vir um carrinho também. Meu Deus do céu. Minha vida tá indo pro espaço. Sai, 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 sai. Os caras grudam, mano. Ai, já era, já era. Não vai ter... Não vai ter como. Não, não deu, não deu, não deu, não deu. Bora, José. Já mete uma selfie aqui. Estamos procurando a bola. Sai fora, tio. A bola, a bola, a bola. Fazer um gol. Um gol pra Croácia. Viramos o jogo. Perdemos a bola. Mais um gol. Já viramos o jogo pra Croácia, tá? Agora vamos fazer um gol pra Alemanha. Que a Alemanha... Opa, opa, opa. É bônus, é bônus, é grana. É grana. Vai pegando tudo. Começaram os carinhas aí, malucos. Selfie ali com a bola, a bola. Isso. Boa, 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 boa. Ai, quase fui atropelado. Precisa achar um cachorro quente. Meu Deus, quase fui atropelado de novo. Mais um gol. Estratamos o jogo. Jogaço. Vamos dar ali aqui, ó. Cara, preciso achar um cachorro quente, velho. Cachorro quente. Cachorro quente. Vem, 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 vem todo mundo. Toma. Vamos fazer mais um gol? Vamos tentar fazer mais um gol? Pega aqui, pega aqui. Sai, escapou. Rapaz do céu. Lá vai ele. Gol. Toma. Ai. Mas foi um bom jogo do José. Vai, filho. Faltou só um negocinho ali. De novo, mano. De novo. A gente foi bem, hein. E demos a vitória pro outro tipo. Que nem lembra o corte. E esse é o simulador de invasão no campo, né? Ó, não tem mais o que fazer. Sonhos? Pera aí. Ah, tem uns objetivos pra gente fazer. Dar 50 pulos. Marcar um gol no meio de campo. Que isso, velho. Ganhar 5. 5 de velocidade, de bônus. Marcar um gol enquanto segura a bandeira para cada time. Doideiros objetivos, velho. Botar todas as bandeiras e bola no central, no círculo central, no final da corrida. Caramba, velho. Faz os objetivos aqui, ó. O placar final ficar 11 contra 11. Mas é muito difícil completar essas paradas. Comer 10 cachorros quentes. Tomar 10 drinks, bebidas. Usar 10 fogos de artifício. E bater selfie aí com 5 estrelas, né? Deve ser aqueles jogadores que tem estrelinha na cabeça. E conseguir fazer uma corrida de 5 minutos. Uma maratona, literalmente. Cara, que joguinho da hora, tá, gente? Olha, podemos até jogar outro dia aqui, tentando cumprir aqui os sonhos, que são objetivos, né? As conquistas. O que vocês acham? Eu gostei desse jogo maluco. Se vocês querem mais jogos malucos de futebol, comentem aqui. Tamo junto e até mais.